Yeah, matou os homens PC Yeah, matou os homens PC Yeah, matou os homens PC Parece um disco putiano É o Whatsapp de bandido Mais de 500 mensagens Várias piranhas falando comigo Tem dia que eu tô indeciso Eu nem sei qual que eu vou comer Elas querem fechar com a firma Elas querem sentir prazer Se envolveu pelo poder Com a tropa dos meliantes Joga a buceta, joga a buceta 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 Joga a buceta pros traficantes O patrocínio nós garante Joga a buceta, joga a buceta Joga a buceta, joga a buceta Joga a buceta pros traficantes Joga a buceta, joga a buceta Joga a buceta, joga a buceta Joga a buceta pros traficantes 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 Parece um disque putiana, é o whatsapp de bandido Mais de 500 mensagens, várias piranha falando comigo Tem dia que eu tenho deciso, eu nem sei qual que eu vou comer Elas querem fechar com a firma, elas querem sentir prazer Se envolveu pelo poder, com a tropa dos meliantes Joga buceta, joga buceta, joga buceta pros traficantes 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 Dima teus da foda, né? Joga buceta, 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 jog